Meus amigos, a caçada da vez é o Vaustrax, ele aparece no Rank Master 70, basicamente a build que eu vou utilizar é uma variação do nosso Switch Axie que eu postei no canal, que está na nossa playlist de guias, que é uma build confortável de Switch Axie que eu fiz, mas se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá que eu expliquei a build em detalhes, tá bom? Basicamente, o que eu mudei foram algumas peças para a gente conseguir uma resistência a dragão maior, tá? Porque na nossa build de conforto lá, a nossa resistência a dragão é muito baixa, que favorece muito ao Vaustrax, a luta do Vaustrax, né? Para matar a gente mais fácil, certo? E com isso, a gente ficou com 782 de defesa também, que é uma alteração bem interessante, e aqui as skills ativas, tá? Que houve pequenas modificações aí, a defesa está no talo também, e coloquei dois níveis de extensor de esquiva ali, tá bom? Então, basicamente, quem quiser ver em detalhes cada uma dessas habilidades explicadas, os adornos, a arma, tudo certinho está lá no nosso vídeo de build. E aqui, os equipamentos que estão sendo utilizados, e também o talismã que eu estou usando, beleza? Para fechar a nossa defesa aqui, acima de 20, a gente não tomar o debuff, você vai ter que comer alguma refeição que tenha o dano de resistência a dragão, tá? Comendo aqui, a gente vai para 31 de resistência a dragão, excelente, né? A nossa defesa 782, é uma defesa bem alta, se você pegar alguns espiripássaros ali no mapa, isso vai aumentar ainda mais, né? Tanto o nosso ataque, quanto a nossa defesa, fechou, pessoal? Com isso, essa é a nossa preparação aí para o Vowstrax, agora é seguir para a batalha, e vamos lá! Será que dá tempo de pegar aqui? Draca! Draca! E aí, sou pra gritando. . . Caraca velho, calma aí Que droga velho, que droga Temos que pausar o jogo rápido Sai 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 Tchau. Vamos lá. E essa bichinha bate, só numa quente, até que bate forte, né? Tá batendo forte. Quase que eu perco. Vai, derruba ele. Tá com roupa dormir? Vai, derruba ele. Mestre de trabalho. Ele ainda está fixando isso. Não era isso que eu queria. Não há mais. Cuidado. Meu Deus, cadê ele? Meu Deus, cadê ele? Tchau. Ok? O que é isso? Correu Correu Cadê? Correu 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 Vem filho, vem filho, vem filho Vem! Demorou um ano, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Sai, mano. Tchau. Sai. Tchau. 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 que venha o scornet magnamall no ranking mestre 100 né no caso é mais um objetivo concluído aí o o o o o o o o